Eu falei, nossa, que vai falar, vai! Não me diga! Olha, olha, olha. Olha, pra nós foi uma tristeza. Nós achamos que nós íamos morrer. Foi uma semana, duas, uma depressão danada. Aí a minha mulher falou, não, eu vou começar a fazer uns biscoitinhos de porvir. Eu faço, vocês vêm. Minha mulher começou a fazer uns biscoitos de porvir, rapaz. Tudo quanto é lugar aí da Redoneira, começou a vir comprar os biscoitos de porvir dela. Aí a minha filha aprendeu a fazer o negócio de crochê com a mão. Começou a dar aula aí pras vizinhas. Agora nós temos duas fabriquinhas. Uma de biscoito de porvir, a outra fabriquinha de crochê. Já tá aqui as aulas, tudo, tem umas doze moças aí ajudando nós. E eu, meus dois filhos, nós que vendemos biscoitos, nós que vendemos paninho de crochê. Louvado seja Deus! Abençoado o dia que a nossa vaquinha morreu. E senão nós estávamos até hoje tirando aqueles dez litrinhos de leite. Qual a vaquinha que você precisa jogar na piramera? Jesus é aquele que não jogou só a vaquinha, não. Ele foi junto com todos os nossos pecados para dizer pra mim e pra você. Você não nasceu pra ser pequeno? Você não nasceu pra se conformar? Romanos doce, não vos conformeis com esse mundo? Transformai-vos! Deus não nos chamou pra sermos pequenos. É o encardido que nos ensina que nós nascemos pra ser essas minhoquinhas e ficar preso a uma vaquinha a vida inteira. E tem gente que está carregando a vaquinha do pecado, a vaquinha do ódio, a vaquinha da mágoa, a vaquinha do conformismo, a vaquinha da reclamação. E não vai pra frente! Joga essa vaca na piramera! Hoje! Tchau.